Você vai querer ela no almoço com a gente? Sim, vou chamar. Venham, venham todos os servos. É hora da refeição. Ah, sim, são só os servos, não é com a gente, não. Você também, Ruth. O Guaz pediu pra te chamar. Mas eu nem o conheço ainda. Mas parece que ele já te conheceu. Não, Ruth. Nessa mesa aqui do meio. A Aron me falou muito sobre você, Ruth. E eu também fiquei sabendo o que Cheyenne tentou fazer. Não se preocupe comigo, senhor. Pode levantar o rosto, Ruth. Eu não mordo. Eu quero que saiba que já tomei as providências pra que nada parecido aconteça aqui, tá? Tem a minha palavra de que ninguém vai te incomodar nos meus campos. Liz é de minha confiança e eu quero que você sempre fique perto dela e das outras moças. A ordem já foi dada aos servos pra que não te toquem. Se quiser beber água, vá até os odres e beba da água que ela ou que os servos cheirarem. Qualquer problema é só falar com ela ou com Aron. Então é isso. Vamos comer? Mas por que tá fazendo tudo isso por mim? Eu sou só uma estrangeira. Eu ouvi falar de como você tem cuidado da sua sogra depois da morte de seu marido. De como abandonou seu pai e a terra onde nasceu pra se juntar a um povo que não conhecia. Que Deus retribua tudo o que você fez e que você receba a recompensa completa da parte de Deus de Israel, cujas asas você veio se abrigar. Muito obrigada, senhor Boras. Eu sei que eu não sou nenhuma das suas servas e eu nem mereço ser tratada desse jeito. Mas eu fico muito feliz que me trate como se eu fosse. Obrigada. Obrigada. Meu Deus, obrigado por estarmos em sua presença. Abençoe esse alimento e a família de todos. Coma do pão e molhe no vinagre de vinho pra dar mais sabor. Já tô satisfeita. Será que eu posso levar pra Noemi? Claro que sim. Obrigada. Bom, com licença. Muito obrigada, senhor Boras. Licença. Deixe que ela recolha espigas até entre os feixes. Tá. E também tire dos molhos algumas espigas e deixe pelo chão pra que elas peguem. E já avise os servos pra que não censurem a moça. Deixe que ela recolha espigas e deixe pelo chão pra que elas peguem.